O projeto que regula o direito de greve no setor público prevê 28 serviços considerados essenciais, como segurança pública, emergência hospitalar e educação infantil. Pela proposta, pelo menos 60% dos servidores devem continuar trabalhando durante as manifestações. Os sindicatos acham muito. O que nós temos feito no Brasil todo, em todas as esferas, é que onde tem serviço essencial, pelo menos 30% trabalhando. Isso para nós já é muito. Os sindicatos ficam obrigados a comunicar a paralisação com 10 dias de antecedência ao poder público e à sociedade. E a participação em greves não prejudica o servidor na avaliação de desempenho. Para as centrais sindicais, a regulamentação do direito de greve deve ser discutida em conjunto com outros temas. Na iniciativa privada, nós temos a negociação coletiva, a data bálise e, se houver algum problema, o dissídio. No funcionalismo público, o que nós temos? Greve para iniciar uma negociação. Marca-se reunião para se marcar uma outra reunião, para se marcar uma outra reunião e, sim, impor índices e valores aos servidores públicos. Então, nós precisamos, sim, de uma data base, nós precisamos, sim, de uma regulamentação da negociação. O relator admite que pode mudar o texto. Se for possível depois, de certa forma, fazer uma ginástica jurídica e trazer temas como negociação coletiva para dentro dessa regulamentação, nós vamos fazer porque facilita a aprovação. Eu vou priorizar a negociação com o movimento sindical, mas nós queremos ouvir também o governo. Se estiver pronto nesse primeiro semestre, sairá, se não, sairá no segundo semestre.